Então, a gente sabe que a paralisia cerebral traz as funções do sistema músculo-esquelético e isso as dificuldades no controle do alinhamento postural. E, portanto, as órteses têm como principal função tentar favorecer esse melhor alinhamento na nossa biomecânica corporal, favorecendo, então, que a gente otimize o nosso funcionamento corporal. Então, as órteses são dispositivos de uso externo que têm como objetivo porcionar uma melhora a funcionar. A órteses é um dispositivo exoesquelético que, aplicado a um ou mais segmentos corporais, tem a vinalidade proporcionar, então, o melhor alinhamento possível, buscando sempre um melhor posicionamento funcionar. Então, a gente frequentemente confunde os termos órteses e próteses, tá? Mas a prótese tem o objetivo de substituir um membro. A órteses não tem esse objetivo. A órteses, ela auxilia o membro, ela não substitui o membro. Uma órteses comumente utilizada por pessoas que, teoricamente, não têm deficiências visíveis, são os óculos. A óculos é uma órteses, tá? Que a gente usa pra quê? Pra melhorar a função visual, tá? Então, é uma órteses para a visão, né? Então, a gente usa ela frequentemente no nosso dia a dia. Então, vai depender qual é a função de cada dispositivo. E aí